O Número 70 Aleluia Levarei a minha cruz cantar E Jesus Cristo vem me ajudar Ao chegar ao fim desta jornada Para sempre eu vou descansar Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Quando eu subo o morro Muito alto Minha cruz começa Eu canto um hino de louvor E Jesus Cristo vem me ajudar Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Enquanto eu vou atravessar o morro Enquanto eu vou atravessar o mar Subo o morro e desço o morro Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Subo o morro e desço o morro Para receber minha cruz E no céu já está preparada Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus Mas subo o morro E desço o morro e desço o morro Subo o morro e desço o morro